Oi gente, tudo bem? Então hoje a gente já vai para o sétimo capítulo desse livro aqui, tá sendo comentado um capítulo por semana e hoje é na página 35, é a mente que observa a própria mente e é a história de duas moças, na verdade começa só com uma, Juliana, e ela tá no seu apartamento muito estressada e ela saindo para fazer Zazen, coloca no celular 15 minutos e fica tão agitada que não consegue nem, mal consegue passar esses 15 minutos e depois a gente vai entender ao longo do texto que ela tinha tido uma discussão com a sua amiga Juliana, então são Luciana e Juliana e aí depois ela encontra sua amiga, estão lá na praia, vão surfar, pegar onda, vão para o fundo do mar e acaba tudo bem, no fim dá tudo certo. Mas o começo do texto já é legal o título, que é a mente que observa a própria mente e isso, quem que é essa mente, né? Existem duas mentes dentro da gente, uma que vai agir na automática, outra que se auto-observa e quando a gente olha para si mesmo, essa que se auto-observa, pergunta, quem que é? Não era aquela que tava antes? Quem sou eu? Quem é você? O que é a mente? Quantos níveis de percepção existem? Quando eu passo a me observar, eu tô mais profundo ou mais fora de mim mesmo? Existe essa dualidade? Até tem essa técnica de meditação mindfulness, né? Que é a técnica da plena atenção. Tá muito na moda agora. Tudo que a gente for fazer, fazer com plena atenção. Então vai lavar a louça, segura, sente o peso do prato, sente a textura da espuma, da esponja, a temperatura da água, os sons que estão sendo produzidos a segunda após o segundo. Então tem muita informação para a gente captar na realidade o tempo inteiro e quanto mais pleno a gente tiver, mais a gente vai entender o que tá acontecendo e vai saber agir de forma adequada a cada circunstância específica. Mas se a gente ficar muito preocupado em manter uma tensão muito estreita, muito afunilada, pode ser que a gente esteja reforçando o que no Zen é chamado de o problema do sujeito-objeto. Sujeito-objeto é como a nossa mente funciona. Então tem um sujeito que a gente chama eu, né? E um objeto separados. Então eu experimento a realidade de forma separada. Sou eu aqui e a vida ali. Eu e os outros como duas coisas separadas. E eu experimento a mim mesmo também de forma fragmentada. Então parece que tem eu que sinto uma coisa e penso outras. Quero algumas coisas, mas posso outras. Então a gente tá sempre num conflito de forças, de potências, que vão fazer a nossa experiência ser um pouco quebrada, um pouco fragmentada. Então quando a gente fala dessa mindfulness, se a gente não fizer essa prática bem orientada, a gente pode estar reforçando essa divisão de eu comigo mesmo. Eu me observando, mas aí conforme eu vou reforçando essa posição de observador, eu tô separado. Ainda tem uma dualidade. Eu observando, eu observado. O que a gente quer no Zen é ir um passo além, mas começa por aí. Então a gente começa se auto-observando, começa concentrando a nossa consciência, a nossa mente, mas pra ir um passo além, pra ir além dessa auto-observação. Então tem um professor, tem Keiroshi, que ele falava que o Zen não é bem mindfulness, na verdade é mindlessness. Quer dizer, não é a mente plena, mas é a ausência da mente, é a não-mente, é a mente vazia. Mas a gente só chega nesse estado se a gente concentrar e observar nós mesmos. Só que precisa experimentar pra entender. Existem níveis de atenção e consciência. Então quando a gente aprofunda no Zen, primeiro a gente tem que concentrar a nossa energia, a nossa presença, tem que realmente reforçar esse observador e começar a perceber os objetos desse sujeito. Mas tem um momento que a gente tem que dar um passo além e tem que se tornar o que tá acontecendo. Não mais ficar observando de forma separada, mas vivenciar a vida. Como um bebê no mundo pleno dos cinco sentidos. Então vira uma experiência bastante sensorial e experiencial. É uma vivência, é uma coisa com todo o corpo, com todo o nosso ser, com todas as nossas emoções. Quando toda a nossa humanidade tá focalizada naquilo que tá acontecendo. E é isso que a gente chama de samadhi. Samadhi é um estado de não-diferenciação. Que hoje em dia até algumas pessoas vão chamar de flow, né? De um estado de fluxo. Onde nós e o universo nos tornamos uma coisa só. A gente esquece de nós mesmos. A gente para de se preocupar conosco mesmo. E para de sentir que tem uma parede, que tem divisões e que tem níveis e desnivelamentos entre nós e as outras pessoas, entre nós e a realidade. Então a nossa meditação no começo é esse mindfulness, essa plena atenção. Reforçar esse observador, observar a mim mesmo. Mas conforme essa capacidade se consolida, a gente quer ir um passo além disso. Existe um estado de consciência, outros estados de consciência além desses. Mas é claro que essa concentração, essa atenção plena a cada gesto, a cada segundo, é uma porta de entrada, sem dúvida, para esse portal sem portas do zen e do autoconhecimento. Então vamos voltar para o texto, né? Essa personagem senta para meditar e, nossa, o tempo passa, mas parece que cada minuto demora uma hora, né? Especialmente no começo das nossas práticas meditativas é assim. Depois a gente vai se acostumando e não passa mais a ser um esforço, mas a gente passa a ser 30 minutos, são apenas 30 minutos. E o nosso cérebro é tão impressionante que ele começa a assimilar. Hoje mesmo eu sento de frente para um relógio, mas não exatamente. Para eu olhar o relógio eu preciso me inclinar, assim, de modo que eu não me distraia, né? Mas aí chegou um ponto do Zazen, estava sozinho na minha casa, eu falei, já foram 20 minutos, e aí eu me inclinei para olhar as horas e já tinham ido 20 minutos. E eu não estava nem apressado, nem devagar, estava... Depois de 15 anos de prática, 30 minutos são apenas 30 minutos. Não é nem um esforço, nem exatamente uma coisa maravilhosa. É como tomar um banho e escovar os dentes. É natural, mas se eu não fizer eu sinto muita falta. Faz diferença na minha semana, no meu dia, no meu mês, né? E o melhor Zazen é aquele que eu só estou lá, que eu sento e passo 30 minutos realmente apenas sentado. Mas chegar nessa simplicidade é muito difícil, porque é um processo de entrar nos nossos labirintos internos, que é uma coisa gigantesca e infinita. Não tem fim. O que a gente vai aprender é assimilar como é que esses processos funcionam e a integrar esses pensamentos automáticos que simplesmente passam com os pensamentos deliberados que nós escolhemos e integrando, modulando um pouco mais, criando harmonia entre consciente e inconsciente, entre as diversas áreas do cérebro. Então hoje já se sabe que a gente vai estimular na meditação o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, que é o que nos faz inteligentes humanos, nossa capacidade de consciência deliberada, de prestar atenção no que está acontecendo e fazer escolhas conscientes. E mais que isso, esses pensamentos automáticos que vão passando assim fazem parte de uma rede de neurônios que chama rede padrão, enquanto que os pensamentos que nós escolhemos pensar ativa outra área do cérebro, uma rede neuronal, chamada de centro de controle executivo. E muitas pessoas, essas duas áreas vão funcionando de forma aleatória e um pouco desencontrada. Os pensamentos aleatórios vão passando e os pensamentos deliberados vão acontecendo de forma cruzada e é uma bagunça mental. Então, no começo da prática, para a maioria das pessoas, é um pouco desagradável sentar para meditar, porque a gente vai entrar em contato com essa bagunça. Agora, o tempo de prática, a experiência, vai desenvolvendo por si só no cérebro uma harmonização dessas redes neurais, e isso são pesquisas científicas, de modo que a gente vai conhecendo melhor e transitando melhor entre um estado de consciência e outro, e até escolhendo como a gente se sente, quais pensamentos a gente quer ter. Agora, tudo isso demora um tempo, né? É treino, é disciplina, é incessante, é repetição. Não é só fazer quando está gostoso, não é um hobby, é fazer sempre, fazer todo dia, fazer de novo, fazer quando não está com vontade de fazer. E assim a gente vai fortalecendo esse músculo e entendendo como a nossa mente funciona de dentro para dentro, nós conosco mesmos. E para isso é uma coisa séria, é um sistema milenar de prática, né? Então é importante ter orientação, ter pessoas que tenham passado um pouco pelo processo, saibam o mínimo do que estão falando e do que se trata isso, porque meditar a gente vai olhar para o nosso inconsciente, vai levar luz para as nossas sombras. E isso é uma coisa que precisa ser feita com muito cuidado, porque a nossa mente é muito preciosa. Então no texto a moça para para observar tudo isso, ela está agitada, até que ela fala, quer saber? Vou lá, vou para a praia, deixa quieta aquela discussão e no final elas vão pegar ondas juntas e aqueles pensamentos repetitivos ela deixa para lá. Então tem coisas que a gente pode deixar para lá, né? E tem coisas que não. Então como saber a diferença, né? Se uma discussão é meu ego que está com orgulho ferido, que eu queria que fosse diferente, mas no fim nem sempre é do jeito que eu quero, ou não, eu estou sofrendo um abuso, uma violência e isso eu não posso admitir, eu tenho que dar uma resposta. Então tem até uma prece católica que fala, né? Sabedoria para reconhecer a diferença, que eu tenho a força para mudar o que posso e paciência para mudar o que eu não posso, algo assim, né? E como reconhecer a diferença? Tendo sabedoria, tendo clareza. Então tem algumas coisas que a gente pode deixar para lá. Foi uma bobagem, uma discussão, como aconteceu aqui no texto e outras não. Outras a gente precisa tomar uma atitude. Mas para isso a gente precisa ter sabedoria para reconhecer a diferença. E para mim, na minha opinião, a melhor maneira de desenvolver essa sabedoria é Zazen. E para mim, na minha opinião, Obrigado.